Muito style, mas só que tipo, essa parada de diversão com seus amigos, não tem preço de você andar de skate, mano. É, normalmente o cara que acende desse jeito é o cara que ama pra caralho mesmo aquilo que faz, né? E como que tu começou a andar de skate? Você falou que foi em 2000 e... 2000 e 2001. Mano, eu comecei a andar de skate na cozinha da minha mãe. Pô, era uma puta cozinha! Na cozinha e no quintal, assim, no meu quarto também, porque eu sou do Guarujá. Cara, eu surfei bastante, eu joguei bola, mas o skate foi uma parada que eu senti o feeling que dependia de mim mesmo, sabe? Tipo, eu falei, mano, não preciso de um cara me passar a bola, entendeu? É, individual completamente. Mano, eu vou fazer o meu corre aqui, pego o meu skate, ando na cozinha, tento manobra e tipo, eu senti um bagulho pra... O bagulho individual meu, assim, tipo, eu falei, mano, se eu quisesse alguém, mano, depende só de mim, eu não vou depender do outro. Então, eu vou fazer o meu corre, entendeu? E aí, eu comecei a ver vídeo de skate, andar com os meus amigos na rua, entendeu? Chamava os caras pra, tipo, colar em casa pra andar de skate, entendeu? Aí, a gente começou a zoar, entendeu? Brincar, se divertir. E aí, onde que o bagulho fluiu? Tipo, mano, eu acertava o bagulho e falei, mano, que da hora, vou tentar também. Aí, caía. Falei, puta, mano, que brecha, mano. Aí, eu tentava de novo. Aí, acertava. Aí, nesse bagulho que eu acertava, é onde que dava mais motivação, entendeu? Pra, tipo, tentar outros bagulhos, mais skills, entendeu? Você sempre gostou de fazer manobra radical, essas paradas, tentar fazer uns flip louco? Sim, mano, eu sempre, tipo, fui um moleque muito imperativo, mano. Tipo, de tentar os bagulhos aí, tipo, impossível. Tu não ficava fazendo aqueles vídeos lá que eu já vi no YouTube, que os caras vai tentar deslizar uns corrimons na... É meio da hora essa parada. É, mano. Nossa, eu já caí. Não, maneira é quando o cara não consegue e cai de saco no corrimon. Mano, vou te falar que eu já caí de saco pra caralho, mano. Caralho. Ô, meu saco ficava, mano, roxão, mano. É mesmo? Sangrava, mano. Ah! É, mano. Caralho. Será que você consegue ter filho? Não sei, mano. Mas... Mas... Mas, ô, meu saco ficava roxão. Mas é um bagulho... Eu caia de saco, eu sentia dor. Mas era uma dor, tipo... Mano, é um bagulho meio masoquista, assim, mano. Mas eu já achava da hora, mano. Eu achava da hora cair, tipo, sangrar, falando... Mano, que da hora, mano. Uma adrenalina, vou tentar de novo. O bagulho, pior do que aquele ali, mano. Aí eu tentava de novo, caía. Aí acertava, falou, mano, da hora. É assim que se faz. Aí tentava de novo. Aí, mano, é progredindo, tipo, evoluindo cada dia, mano. É, não pode ter medo de se fuder, né? Ainda mais no skate, né? Não, mano. Tem que ser maluco mesmo. Não, é, mano. Tem que ser maluco. Mas aí, dessa galera que andava contigo lá no começo, tu foi o único que se destacou ou teve alguns outros caras? Todo mundo se desvirtuou, mano. É, foi fazer outras paradas. Foi fazer outros bagulhos. Eu sou da periferia do Guarujá, ali, Vicente Carvalha, né? E, pô, a minha rua de terra também era de dia de terra. Hoje, asfaltada, pô, que merda, mano. Porra, tinha que ser asfaltada antes, mano. Ah! Mal brecha. Mas, ah, a galera se desvirtuou, mano. Em geral, foram fazer outros bagulhos. Entendi. Alguns morreram. Caralho. Que merda. Bad vibes. É, bad vibes. Ele sentiu a bad vibes. Ele ri, mano. Que merda. Mas, mano, é a realidade, mano. A realidade do braço é isso daí. Pode crer. E o que te manteve, Fiel, ao skate? Ah, o que me manteve foi, tipo, acho que a parceria, mano. A parceria, tipo, dos próprios skatistas, entendeu? Porque a gente é uma família, mano. A gente é uma família, mano. É tipo assim, a gente é unido do bagulho, né? A gente é unido. Então, o que me levou a continuar foi os amigos, mano. Os amigos, a família também, que, tipo, sempre me apoiou. Porque tem uma família apoiando, tipo, porra, me ajudou pra caramba, mano. Mas os amigos ali, estando junto, zoando, em viagem, tipo, vários bagulhos. É gratificante, mano. Você é amigo de algum skatista que foi competir também? Você conhece a galera que compete? Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo se conhece. Mano, todo mundo é uma família, mano. Tipo assim, o skate é uma parada que é... Quando a gente foi pras Olimpíadas, a gente falou, mano, a gente vai mudar a cara das Olimpíadas, tipo, porque o nosso lifestyle, o nosso estilo de vida, ele é diferente, mano. Entendeu? A gente, tipo, não é que nem a ginástica, tipo, os caras que torcem pro outro errar. A gente torce pro outro acertar. A gente quer ver o show. A gente quer ver... Record sendo quebrados. É, mano. A gente quer ver... Tipo, é que nem lá nas antigas, o pessoal tentando a manobra. O cara acertava e eu queria dar o bagulho também. Então, a gente vai se motivando a cada manobra, entendeu? Então, esse bagulho que, tipo... Mano, o skate hoje em dia tá muito evoluído. Tipo, o bagulho tá, tipo, crescendo. Ah, que da hora, mano. É legal. É bom quando a comunidade não é uma comunidade tóxica, né? E esse lance da visibilidade que as Olimpíadas trouxeram pro skate, eu vi que busca no YouTube, busca no Google sobre o assunto, sobre skate. Cara, teve um pico que já não tinha há muito tempo, tá ligado? Tem muita gente procurando saber. Verdade. Ô, é muito bom com fone, mano. É muito da hora, mano. Ô, dá pra escutar direitinho, mano. Mano knife. Vamos lá, né? Nossa, de veloso do I. Oi. Muito bom, né? Sim, pô, o skate brasileiro foi um grande. Ô, Kelvin.